Música 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 Não, 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 não. Vai, 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 Manu! Vai, vai! Vai, Manu! Vai, Pé! Vai! Bravo! Manu, está indo. É essenzial. É, mas é já prima o parafango que era così. É, mas é já prima o parafango que era così. É, mas é prima o parafango que era così. É, mas é prima o parafango que era così. É, mas é prima o parafango que era così. É, mas é prima o parafango que era così. É, mas é prima o parafango que era così. Ah, bravo! 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 E aí, Dúvi! E aí, Dúvi! E aí, Dúvi! E aí, quando o uanguei suono... E aí, Pauze, não tem suonado? É, dá-me-me! Olé olé! E aí E aí E eu, eu, eu... Eu, 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 eu... E aí, Almi! Marca boia! É já dentro? É já dentro! E aí, Almi! Arriba, é? Um do pedido! Não vai um no no! Um, um detrimento! Um, um do pedido! Um... foi um doito! No! 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 Urguinha! 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 Falo passare, ah Eh, se Vai! 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 Arca boia! Ah, agora eu sou eu No, non andare indietro perché poi perdi tutto Arrivato anche Mamo Sì, quando non c'è nessuno qua, poi guardiamo Bravo Mamo! Bravo! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.